Fala povo, então, bom, espero que vocês estejam me ouvindo porque ontem eu fiz alguns vídeos e deixa eu conferir aqui mais uma vez se a câmera tá bem conectado ao microfone porque ontem eu fiz uns vídeos e infelizmente não registrou os áudios eu tava de moto também, olha a minha moto aí, tão vendo ela? minha namorada saiu de carro, então, vou de moto hoje, tô indo pra academia tá vendo como que eu faço com ela, porque ela é bem leve, tem 70kg, bem bom Bonjour Então, mas foda, cara, ontem os vídeos que eu fiz ficaram muito legais porque... ó, foi bem legal, tipo, bem legal assim, né, tinha algumas coisas legais pra mostrar teve uma hora que tinha uma SDF o que que é uma SDF? pra vocês entenderem, é um... é um modo um pouco pejorativo, não, não é mendigo mendigo é uma forma pejorativa de falar, que a gente fala, né, no Brasil um sem-teto, uma pessoa que é... que mora na rua SDF aqui a gente quer dizer que é sem domicílio fixo, que seria sem domicílio fixo, né que é o mesmo caso de um... que é o mesmo caso de um sem-teto, né, podemos dizer assim então... e... teve uma hora que eu tava parado no semáforo e ela... ela chegou perto de mim, até sujou meu painel aqui de gordura, sei lá, eu tava comendo um negócio e... ela pôs a mão no painel, ficou sujo de gordura agora tá o rastro aí, eu tentei limpar, mas não saiu tem que passar um pano molhado e ela chegou perto de mim, tipo... foi engraçado aí ela falou assim, ó, muito bonita a sua moto e tal e... eu falei, obrigado e tal ela falou assim, eu gosto de Ferrari eu falei com ela assim, mas eu não tenho Ferrari ela é, mas eu gosto de Ferrari mas a sua moto é bonita também eu falei, é, porra, obrigado assim mesmo, né não sei se foi legal ou se não mas, bom foi engraçado então, então foi isso deixa eu ver pra onde eu passo aqui não sei se eu... não, vou por aqui mesmo vou pela direita então, foi... foi engraçado e teve esse momento, teve alguns momentos tipo de... de merdas, né, no trânsito e tal porque aqui o pessoal, igual no vídeo, eu falei ontem vocês não vão ver o pessoal fazendo merda porque aqui tem muita merda é pior que o Brasil pra pilotar, pra dirigir e é isso aí, meu fofo bora comigo vou passar por um... outro caminho vou passar por aqui que eu prefiro então, gente, minha autoescola é aqui na frente aqui, a autoescola que eu tô passando pra tirar carteira já fiz duas etapas pra quem me segue aí, já sabe, já fiz duas etapas agora eu tô passando a terceira e última etapa tem um curso, né, pra passar que seria... não sei se... vou repetir, mas eu acho que vai ser a última vez que eu repito pra não ficar repetitivo todo o tempo eu... ontem eu falei... mas ontem... ontem não... não... não registrou o vídeo então eu... aqui funciona assim eu posso pilotar uma moto com a minha carteira A eu posso pilotar... não, carteira A não carteira B eu posso pilotar, que é a carteira de carro, né eu posso pilotar uma moto até 125 cilindradas ok é permitido, que é o meu caso, dessa monstra aqui ah... ela é elétrica 125 ah... desbloqueada, que faz um pouco mais... aumenta um pouco mais a velocidade não tem porque eu esperar que não ah... então o que que acontece que... que é o meu caso ah... dá uma curada, gente na sujeira que é aqui tipo... esse é uma parte de Paris que eles não mostram mas agora... agora também não posso nem falar porque... então tá terminando a feira teve uma feira aqui daqui a pouco chega o... o... pessoal pra limpar mas tem alguns locais aqui que são realmente muito sujos muito, muito sujos o pessoal faz a bagunça e deixa mas então, vou terminar de falar vou contar pra vocês com relação a... a carteira ah... então, eu posso pilotar com a minha carteira de carro até uma moto 125 só preciso fazer 7 horas de condução e tenho direito a pilotar uma moto até 125 depois... ah... depois disso eu tenho... oh, velho tem um... um Peugeot velho aqui não sei se tá dando pra vocês verem atrás de mim velho não, né? antigo é diferente de coleção ah... depois disso eu preciso tirar a carteira então... pra tirar a carteira ah... você passa 3 etapas aqui pra tirar a sua carteira de moto que... é... o código que é o código de trânsito, né? é igual ah... o código de trânsito é igual depois do código de trânsito você tem... ah... o que a gente fala... platô que é um circuito esse... circuito é... é o mesmo... é um pouco... não é o mesmo, né? é bem diferente do Brasil ah... mas é tipo o que a gente faz no Brasil lá que é dentro de um campo fechado um circuito fechado que o que que é exatamente? esse circuito nada mais é que cones... você tem que passar entre cones fazer zigue-zague ah... aumentar até uma... uma velocidade mínima de 50 por hora no caso 55, né? porque você tem que jogar 5 de erro então... até 55 por hora e... e... desse 55 por hora você... desse 55 por hora você... o cara colou de mim aí colou do meu lado ah... e nesse 55 por hora você tem que fazer um... um desvio evitar um obstáculo e... depois disso ah... tem... fazer um... 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 um freio de urgência uma freia de urgência, né? não sei qual que é a tradução que a gente fala freia de urgência aí você tem que fazer esse freio de urgência ah... a uma velocidade também de mais ou menos ah... 55 km por hora não pode ser menos e você tem um espaço até onde você pode e você deve parar ah... depois disso tem mais alguns pequenos detalhes que seria... ah... fazer um... outro negócio lá também numa velocidade baixa e tal são pequenas coisas mas não tem muita diferença do circuito no Brasil tá certo? ah... merda não queria passar por aqui devia ter passado por outro lado mas tá bom agora vou ter que descer ali mas aqui também é legal principalmente agora nessa época tá... essas fotos é bem legal bonito ah... o que mais que eu posso dizer pra vocês então... então...